O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em São Paulo que a meta fiscal não depende do desejo do presidente da República. É um trabalho de parceria entre os três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Durante o evento promovido por um banco em São Paulo, Fernando Haddad defendeu o trabalho da equipe econômica. Estamos fazendo o certo do ponto de vista fiscal e trazendo a inflação para menos da metade do que foi o ano passado. Isso é muito relevante, porque não está sendo baixada a inflação na marra. Envolvido na polêmica sobre a meta fiscal depois que o presidente Lula afirmou que dificilmente o país terá déficit zero no ano que vem, o ministro da Fazenda disse que o resultado das contas públicas depende de uma parceria. Eu não falo isso para provocar ninguém. Eu falo isso porque o resultado fiscal não é da cabeça do ministro da Fazenda nem do desejo do presidente da República. O resultado fiscal é um trabalho de parceria. É um trabalho que o judiciário tem que entender a repercussão das suas decisões, o legislativo tem que entender a repercussão das suas decisões e o executivo tem que entender a repercussão das suas decisões. No mesmo evento, a cúpula do Congresso defendeu a busca pelo déficit zero conforme previsto no projeto da LDO, a lei de diretrizes orçamentárias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pregou confiança na equipe econômica. Essa meta deve ser continuamente perseguida e buscada. Se lá na frente ela não conseguir ser alcançada, é uma outra coisa. Mas nós não podemos deixar de ter a tônica do encaminhamento, da busca, do combate ao déficit público e do crescimento do Brasil, e do crescimento de receitas que sejam sustentáveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, considera difícil o Congresso rever a meta fiscal. E lembrou que o novo arcabouço prevê medidas, caso ela não seja cumprida. O ministro Haddad ratificou, em reunião conosco e publicamente, que vai continuar perseguindo o déficit zero. O nosso foco é continuar trabalhando incansavelmente para atingir. Se não atingir, não é porque não quer, é porque não conseguiu mesmo. E se não conseguir mesmo, tem as consequências do arcabouço, que serão aplicadas. O arcabouço prevê que as despesas do governo podem crescer 70% do aumento real. Portanto, acima da inflação das receitas em 12 meses, terminados em junho de cada ano. Se a meta fiscal não for cumprida, o aumento real das despesas cai para 50% da receita. O governo vai ter menos dinheiro no orçamento para gastar. O Congresso terá uma semana importante na esfera econômica. O relatório preliminar da LDO com a meta fiscal deve ser votado na Câmara. Já no Senado, a expectativa é pela votação da reforma tributária, na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça e no plenário na quinta-feira. Às vésperas da votação, o presidente Lula antecipou para esta segunda uma reunião com líderes das bancadas aliadas no Senado. A articulação política feita por Lula acontece após o governo sofrer uma derrota no Senado com a rejeição do nome de Igor Roque para a Defensoria Pública da União.